Deus é capaz de transformar tua vida O impossível lhe fará Porque és precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar reinos por ti Abre mares pra que eu possa atravessar E se preciso fosse Daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz De deixar-lhe te amar É preciso crer E se entregar sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade Se não queres Mas se te entregas em reservas Tua vida se transformará Então irás provar Que ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Reunimos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz Deus só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz de trocar Reunimos por ti Reunimos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz de trocar De deixar de te amar Deus é capaz de trocar Reunimos por ti Abre mares pra que possas Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente Daria novamente De te amar Dite amar Dite amar Dite amar Música